Porque o que a gente busca, né? Assim como eu falei, pô, Matheus, faz um curso lá de DTF pra gente compartilhar isso com a galera na comunidade de forma mais técnica. Eu tô sempre agora trazendo outros professores, tipo o Tinoco, veio aqui no podcast, eu falei, pô, Tinoco, grava um... Pô, tu manja muito de marketing, grava um curso de marketing lá pra gente. Agora eu vou trazer outros professores pra gente aperfeiçoar cada vez mais a comunidade. Esse é um ponto bem interessante, porque é o gargalo da galera na hora de crescer, né? Gerir as pessoas e encontrar as pessoas, que não é fácil, mas tendo algumas dicas, insights, direcionamento, acaba se tornando mais claro, né? Mas, cara, fora o trabalho, e o trabalho mais, o trabalho plus, eu tô ali... Trabalho depois do trabalho? É, eu gosto de ficar com a minha mulher, cara. Eu gosto de ficar com a minha família ali, aproveitando com eles. Às vezes eu jogo também por hop, e aí é mais isso que eu faço. Eu não sou muito de sair. Eu sou mais bicho do mato, fico em casa, não saio muito, não. Série japonesas? Não, não vejo série de japonesas, não. Legal, cara. E o que tu estaria fazendo hoje se não fosse a marketing? Será que tu estaria na programação ainda? Eu estaria com certeza empreendendo em alguma coisa. Empreendendo em alguma coisa. Se não fosse em marketing de roupa, seria outra coisa. O quê? Tu até tem ideia do que tu estaria fazendo? Não tenho ideia, não tenho ideia. Eu quase fui pro ramo alimentício. Eu só não fui porque eu não tinha grana pra começar, porque é um pouco mais burocrático pra tu começar, tu precisa ter um caixa maior. E porque tu tem que ter todos os alvarás, né? Tu não pode fazer de qualquer jeito. É comida, tu tá lidando com um negócio importante. Então, eu já matei ali. Pô, não vai rolar. Com o que eu tenho aqui, hoje não vai rolar. Eu quero mais pra frente, ter alguma coisa nesse ramo, mas é mais pra frente. O meu foco tá aqui, eu me descobri aqui, eu gosto pra caramba disso. Legal. Eu fui pra Joinville a última vez, cara, eu fui num sushi lá, não sei porque eu lembrei de comida oriental, né? Mas eu fui num sushi lá que eu e minha esposa achamos incrível, cara. É um lugar bem grande, parece um galpão, de tão grande que é. É alto assim e tal, bem amplo, bem aberto, tem um pé direito duplo. Cara, muito bom, por sinal. Lembra o nome? Não faço ideia, minha memória não funciona direito. É que só eu como sushi em casa. Daí é difícil. Por acaso, pegando o gancho, vai ser um restaurante de comida japonesa? Não, 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 não. Quem sabe, né? Me convida. Cara, toda semana eu tenho que comer sushi, cara. Não, é bom. É muito bom, é muito bom. Cara, o que a Reiko tem feito pra se diferenciar? Não, primeiro, antes de falar sobre isso, tu acha que, falando de diferenciação, a gente tem que falar sobre oportunidade, esse mercado, na tua opinião, tu acha que, apesar de ter muita gente criando o marco, tu acha que ainda tem muita oportunidade pra outras marcas? Com certeza, com certeza. Já tinha essa dúvida quando eu comecei. Foi quatro anos atrás. Doze anos eu também tinha? Então, e a gente tá aqui. Então, cara, com certeza tem. E nesse mercado de street, urbano, oriental, tu acha que tem muita marca no mercado? Ou tem pouquíssimos ainda? Ou nós vamos evitar concorrentes? Vamos falar que tem um monte agora? Olha, é que eu presto mais atenção nesse segmento. Então, pra mim, na minha visão, parece ter muitas. Mas isso não quer dizer que você não pode começar ali. Eu acho que todo mundo tem um diferencial que consegue trabalhar de uma forma melhor. Tem muitas marcas que estão começando agora que estão fazendo um trabalho incrível, que elas se destacam muito mais do que marcas que já estão no mercado. Cara, tem marca que eu vejo que eu falo, caraca... E tu acha que é bom ter mais concorrente? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, assim, parte do que eu faço ajudando a galera na comunidade, quem tá começando agora, é justamente que, esperando que eles me passem. Porque se eles me passarem, se eu tô passando a dica pra facilitar pra eles, eu vou ter que correr mais atrás de não deixar eles passarem. Porque é o que eu faço, cara. Eu quero que vocês venham mais que eu. E é isso que eu gosto também. Então, eu acho que o nível tem que subir no mercado. Se for tudo fácil, por que eu vou me dedicar? Por que eu vou trabalhar mais? Por que eu vou realmente falar que eu quero e vou mostrar que eu quero fazer isso? Se é fácil. Se é fácil, não tem prazer. Então, eu acho que tem competição, tem mercado pra todo mundo. Massa. E aí, a gente olhando pra esse mercado, onde tem várias marcas nesse mesmo estilo, nesse mesmo segmento oriental, o que a Reiko tem feito pra se destacar nesse mercado? Olha, a gente presta bastante por qualidade. Isso não é um diferencial, isso é uma premissa. Isso é o mínimo que se espera em qualquer marca, é qualidade. Mas a gente se diferencia bastante em questão da parte cultural. A gente tenta trazer bem a parte folclórica japonesa, a elementos tradicionais. Nesse segmento oriental, como se fossem uns concorrentes, eles pegam muito tradicional. Tu não encontra algo tão semelhante ao que a gente faz. Tu encontra muito tradicional, que é, pra mim, muito sem graça, porque, cara, é tipo tu pegar um desenho japonês, um dragãozinho ali e colocar. Não tem sentido nenhum. Ou é muito moderno. Então, a gente se diferencia misturando esses dois e criando um conceito novo. Eu acho que é, esse é o nosso diferencial. Bacana. E o que o Matheus tem feito pra se diferenciar como empreendedor? Estudar muito mais, né? Não parar de estudar. Não parar. Eu tô cozinhando, eu tô estudando. Eu tô dormindo, dormindo não consigo, né? Mas eu tô tomando banho, tô estudando, tô trabalhando, tô estudando, sempre melhorando. E aí, eu tô conversando e ajudando outras pessoas, porque quando eu começo a falar sobre o que eu estudei, é quando eu pego de verdade. Verdade, cara. Sabe o que eu percebi isso quando eu comecei a ensinar? Eu comecei a ensinar e aí eu comecei a ver que eu sabia mais do que eu achava que sabia. Caramba, é verdade, cara. Eu sei disso, eu já fiz isso. É muito louco. Ensinar é muito bacana. Sim, ajuda muito, cara. Fixa muito na mente, assim, e é... Às vezes, tu lembra e tu lembra que tu não faz alguma coisa e tu... Pô, por que que eu sei e não tô fazendo? Então, é muito bom, sim. Qual é a maior dificuldade de vocês hoje? Ou tá tudo as mil maravilhas? Crescendo, vendendo? Nunca tá 100%. Se tá tudo 100% é porque tu não tá prestando atenção, né? Cara, hoje, pra gente, a dificuldade é gestão de equipe. Porque a gente não tem um curso focado tanto pra gestão, melhorar a quantidade de equipe, melhorar o processo. O que a gente tem hoje é, por exemplo, a visão de que quem entra na empresa hoje tá entrando pra cuidar da produção. Mas eu quero que o próximo que entre já seja ensinado por ele. Pra ele sempre estar crescendo junto com a empresa. Então, nosso funcionário, o Rogério, hoje, a ideia é que ele seja um gerente lá na frente ou que assuma uma coordenação grande da empresa. É o que a gente quer trazer. Como, se a gente tá fazendo de uma forma boa, de forma ideal, ainda é uma dificuldade. Ainda é dificuldade de achar pessoas boas pra gente conseguir treinar. Acho que é mais essa questão de gerenciar a equipe e gerenciar os processos dentro da empresa. Boa. legal, acho que a gente vai encontrar alguém pra dar um curso na comunidade sobre recrutamento e gestão de pessoas. Muito bom, muito bom. Me lembra disso depois. Já passa pra Júlia lá. Porque o que a gente busca, né? Assim como eu falei, pô, Matheus, faz um curso lá de DTF pra gente compartilhar isso com a galera na comunidade de forma mais técnica. Eu tô sempre agora trazendo outros professores, tipo o Tinoco, veio aqui no podcast, eu falei, pô, Tinoco, grava um... Pô, tu manja muito de marketing, grava um curso de marketing lá pra gente. Agora eu vou trazer outros professores pra gente aperfeiçoar cada vez mais a comunidade. Esse é um ponto bem interessante, porque é o gargal da galera na hora de crescer. Gerir as pessoas e encontrar as pessoas, que não é fácil, mas tendo algumas dicas, insights, direcionamento, acaba se tornando mais claro, né? E, cara, bom, muito legal, né? Essa história. Eu acho que a gente falou sobre tudo, né? Ah, claro, tem que falar sobre o futuro. Quais são os próximos passos da Reiko? Olha, pra esse ano, a gente espera conseguir terminar com um time de influenciador bem maior, bem mais consolidado. A gente espera terminar o ano aí com mais uns três ou quatro funcionários. Pela prospecção de escala ali, é o que a gente imagina que vai precisar. E... E crescer. A gente não domina a parte do atacado ainda, mas a gente quer consolidar o e-commerce primeiro, consolidar a parte de estratégia de influenciador pra depois aumentar o atacado. Tem lojas que vêm através de nós pra vender na loja deles os nossos produtos, mas a gente não vai atrás deles. A gente não nega e tal, fechamos, tudo bem, mas não é o foco hoje. Não faz parte da estratégia da marca hoje, né? Isso. Legal. Quais são as marcas que te inspiram hoje? Aqui no Brasil ou lá fora? Tanto faz. Tem uma marca lá fora que eu gosto muito de usar como exemplo, que é um Finished Legacy, que é uma marca que... Conheço, muito legal. É muito massa, é muito massa. O trabalho que ele faz é incrível, assim. E ele faz uma parte de serigrafia artesanal que ele consegue criar um conteúdo muito massa. Então, eu me inspiro bastante nele, sim. Tem uma marca australiana que é mais nesse sentido oriental também, que é a Cocaine. É uma marca que eu descobri recentemente, assim, eu achei bem legal. Bacana. E uma marca brasileira que tu... É nova, assim, que tu acha que, cara, essa marca é nova, mas ela é muito legal, ela vai explodir no mercado. Cara, tem duas marcas. Uma é a do Lorenzo Augusto, que é a Lowout. Cara, eu conheci ele no VDM ao vivo lá, a marca dele tá surreal. Ele trabalha sozinho, ele é bem dedicado, bem esforçado. Eu acredito que a marca dele tem tudo pra bombar, assim. E a New Hype, que é do Pedro Martinucci. Ele também é um cara bem dedicado, a marca dele tá ficando bem show, tá conseguindo entender bem o que tem que ser feito. E são as duas apostas, as minhas duas apostas pra um grande crescimento aí. Bacana. E uma marca que tu admira pra caramba, que tu goste, que tu gostaria de ver a história contada aqui? Pace. Pace. Não tinha que ser um concorrente, né? Porque é um produto bem diferenciado, né? Ah. É o mesmo público? Não, não é o mesmo público. Legal. Mas eu gosto muito da marca. É muito bacana, eu gosto muito também. Inclusive, já fui lá na Popup, comprei lá, troquei ideia com o Felipe, quem sabe um dia vai dar certo. Ainda não deu certo pra ele vir. Alguém que seja do mundo, desse universo, da moda, que tu gostaria de ver compartilhando aqui a sua experiência, fora um dono de marca? Que é do mundo da moda ou que não é? Que é. Que é do mundo da moda? Ou de marca, ou de branding, que esteja envolvido com esse universo, né? De marca. Cara, difícil. Difícil porque eu não tô tão entrosado assim. É porque eu tô muito preso no trabalho, né? Mas eu gostaria de ver o Edu contando outras histórias aqui, o Edu Schuller. Ele é uma inspiração grande pra mim. O episódio dele foi muito legal. É muito legal, é o meu episódio favorito. Eu sempre, quando tem algumas coisas que eu tô perdido, no que eu posso fazer, eu vejo o episódio de novo porque me dá insights novos. É muito top, é muito top. Uma aula, uma aula. Pô, cara, obrigado por ter vindo aí compartilhar essa história. Parabéns. Eu que agradeço. Poucas pessoas chegam no milhão, né? Um milhão de faturamento, cara. Eu me lembro o meu primeiro milhão em vendas, eu me lembro o primeiro milhão em imposto e o primeiro milhão, cara, é muito massa, cara. Então, parabéns que o próximo seja um milhão na conta bancária, tá? Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast e pra assistir esse episódio completo é só acessar o nosso canal e aproveita e já se inscreve.